Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, amores, hoje eu vim mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz na Shopee. Eu estava precisando repor alguns produtinhos de beleza, né, de maquiagem, e eu descobri, gente, uma loja dentro da Shopee que é distribuidora de maquiagem de produtos de beleza. E eu fiquei chocada com o valor. De verdade, tudo muito baratinho. Sério. E é claro que eu tinha que vir indicar aqui pra vocês e mostrar as minhas comprinhas. Comprei essas duas xuxinhas, uma pra mim e uma pra Ana Lívia. Gente, deu R$0,99 essas duas xuxinhas. Vou deixando aí pra vocês na tela, tá, o valor certinho quanto eu paguei em cada produto. Comprei essa água micelar, ó, de 200ml, muito barato. Comprei também uma cola para cílios. Essa daqui é da marca Macrylan. Ó. Essa daqui é a que eu mais gosto. Eu paguei R$11,00 nessa cola. Comprei essa base aqui, amores, pra testar, pra usar no dia a dia. Peguei também essa máscara para cílios. Gente, super baratinha. Esse gloss, brilhosinho. Muito fofo. Também esse sabonete pro rosto, né? Sabonete facial. Esse quarteto pra corrigir as sobrancelhas. E por fim, esse duo de blush com tons que eu amo. E ainda ganhei uma esponjinha de brinde. Pra vocês terem uma ideia que a loja é top. Veio essa esponjinha aqui de brinde. Vocês viram todos os produtinhos. Fiz questão de mostrar e indicar essa distribuidora pra vocês. Vale super a pena. Dica de amiga, viu? Deixei o link na descrição pra vocês irem lá, conferir e arrasarem nas compras. O vídeo de hoje era esse. Fiz questão de vir compartilhar com vocês essa dica. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa seu like e ativa o sino de notificação. Pra não perder nenhum conteúdo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.